Esse é o primeiro carnaval depois das mudanças que tornaram a lei seca mais rigorosa. Em diversos pontos do país, agentes de trânsito trabalham para que as doses a mais de bebida de alguns motoristas não atrapalhem o clima de festa. O carnaval está acabando. Os blocos arrastaram foliões de norte a sul do país. Muitas cores, fantasias e uma boa dose de reverência foram as marcas da maior festa popular brasileira. Mas para a diversão não virar uma dor de cabeça, para quem for dirigir, dose só se for de humor e alegria. Isso porque a lei seca implantou a tolerância zero. A motorista da vez é minha esposa e eu já há muito tempo, já que eu bebo e não dirijo. Eu venho de ônibus, volto de táxi, às vezes de carna, preservando a minha vida e a dos outros. Está na hora do brasileiro se conscientizar que não combina álcool com o volante, só está em coisa ruim geralmente com morte. Se o condutor apresentar um volume igual ou superior a 0,3 miligramas por litro de álcool no organismo, a infração é registrada. Além do bafômetro, o testemunho do agente de trânsito vale como prova da embriaguez. A multa é de mais de R$ 1.900. A carteira nacional de habilitação é suspensa por um ano e o veículo é recolhido ao DETRAN. O motorista ainda pode responder por dois processos, um cível e outro criminal, caso se envolva em algum acidente com vítimas. Toda a atenção dos motoristas nestes dias de folia é bem-vinda. O seguro DPVAT, que é pago às vítimas de acidentes, registra que no carnaval aumentam em 50% o número de mortes no trânsito. Em 2011, que são os últimos dados disponíveis, foram 695 vítimas fatais nesse período. Uma média de 139 mortes por dia. O carnaval é uma época muito difícil, porque é uma concentração grande de pessoas ingerindo bebida alcoólica e outros tipos de substâncias psicoativas e dirigindo. Então, é um índice alto de acidentes durante esses 4, 5 dias de carnaval, inclusive dentro das vias urbanas. E a meta do DETRAN desse ano é zerar esses óbitos, esses acidentes fatais dentro das vias urbanas. E para reduzir os índices de acidentes, não é só no carnaval que bebida e volante devem ser evitados. Essa ideia deve valer para todos os dias do ano. Eu acho que aos poucos as pessoas estão parando de beber. Os meus colegas estão começando a contratar táxi, a fazer o amigo da vez. E o pessoal que está saindo, está saindo sem carro. Então, eu acho que isso vai ser muito legal para a sociedade e o número de acidentes vai reduzir. Eu acho que vai melhorar sim.